Agora um alerta na área da saúde. O período chuvoso está aumentando muitos acidentes causados por animais peçonhentos, tá? O mais comum, picadas de escorpião. Só no ano passado, o Hospital João XXIII atendeu mais de 15 mil casos. E esse é um problema sério, porque o veneno pode levar à morte. Principalmente crianças e idosos. Camila Cambraia foi lá em Ribeirão das Neves conhecer a história de um morador que não sabe mais o que fazer para eliminar esses bichos. Ele se tornou um caçador de escorpiões, mas já foi picado. Sorta a galinha da Angola aí, filho. É o único jeito. Balança aí. Alisson convive tanto com escorpiões que parece nem ter medo mais. Olha ele catando os bichos com uma armadilha improvisada. Somente nos últimos dois dias, o vendedor encontrou sete no quintal vizinho. Mais um aí. Mais dois. Geralmente os bichos ficam do lado de fora da casa. Só que em janeiro, um escorpião acabou invadindo a cozinha dele. E o Alisson foi picado no dedo. Rapidão, meu dedo começou a inchar e a mão começou a inchar. Eu queria amarrar aqui, né? Mas só que depois o menino pegou o mentiado, pegou, levou de moto. Eu vou lá no sonjudo, sabe eu lá. Aí tomou os medicamentos lá. A casa do Alisson fica ao lado deste lote, que é usado como bota fora irregular. Aqui há muito lixo, muito entulho acumulado. E toda essa sujeira acaba atraindo os animais peçonhentos, que costumam aparecer com mais frequência nesta época do ano. E aí não tem jeito. São os próprios moradores do entorno que sofrem e precisam fazer a limpeza do local. Enquanto o Alisson estava usando a inchada para tirar aquele entulho ali, ele acabou encontrando mais um escorpião. Só que dessa vez ele ainda não conseguiu capturar o bicho. E ele está solto aqui no lote. O vendedor procurou, procurou, procurou e desta vez nada. Escapou, né? Sempre assim. A mulher dele conta que apesar da coragem do marido, ela tem muito medo dos bichos. A minha preocupação aqui maior é que eu trago muitos meus netos. Estou vendo que é uma coisa que vai prejudicar não só a minha família, mas como a família de muitos idosos que eu sei que tem aqui por perto. Só no ano passado foram registrados 40 mil acidentes envolvendo animais peçonhentos em Minas. Mais de 7 em cada 10 causados por escorpiões, segundo a Secretaria de Estado de Saúde. Nós convidamos a Fernanda, que é bióloga, para visitar a família. Aqui no potinho a gente já tem uma muda mais clarinha, que parece uma casca de cigarra. Significa que a fêmea que era novinha já é adolescente e já pode se reproduzir também. E essa época do ano é a época de reprodução. Ela explica que o casal tem motivos de sobra para se preocupar. É que a picada do escorpião pode levar à morte se não for tratada a tempo. A dor é muito forte, os sintomas são de formigamento e se os sintomas evoluírem, esse veneno vai percorrendo a corrente sanguínea e vai direto para o cérebro e pode causar problemas respiratórios. Para evitar as visitas indesejadas, são necessários alguns cuidados, como explica a bióloga. Vedar as portas, evitar buracos nas paredes, se o tijolo tem algum buraco, tampar, inclusive prevenir também contra insetos. Então fazer a detetização de baratas e de aranhas, porque eles se alimentam de baratas e aranhas. Uma equipe da Secretaria de Zoonoses de Ribeirão das Neves também esteve na rua e conversou com os moradores. É importante dizer que para capturar esse escorpião, é importante ligar para a Zoonoses, para a gente vir orientar e ajudar nesse trabalho. Mas a prefeitura também precisa conversar com o proprietário do loja para ver o que vai ser feito, porque aqui realmente é um foco. Só essa semana nós achamos 22. Bicho, joga tudo aqui. Aqui está sendo bota fora. É, aí tem que falar com o proprietário do terreno, notificar o proprietário do terreno, multar o proprietário do terreno. Então não está fazendo nada, né? Porque o cidadão lá que tem que ficar capinando lá e procurando escorpião para não picar ele e a família. Então tem que fazer isso mesmo. Nós procuramos a prefeitura de Ribeirão das Neves para saber sobre a limpeza do lote, mas ainda não tivemos respostas. Então vamos...